Um instrumental ao piano Era o som de Ray Manzarek, um dos pilares dos The Doors Por esta altura a banda norte-americana teria a voz e o gênio de Jim Morrison por pouco tempo Um ano depois do tema, a morte de Morrison ditava o fim dessa história conteruada De milhares de concertos, drogas e rock que começava em 1965 Mas o piano de Manzarek continuou a ouvir-se Após a dissolução dos The Doors, o compositor interposto de origem polaca Gravou vários álbuns e quis continuar o legado desses tempos O músico fez parte da renovação do grupo Trezeze de Novo até aos palcos Na última década criou uma nova versão chamada The Doors of the 21st Century Que chegou a passar por Portugal três vezes O músico tinha 74 anos, sucumbiu a uma batalha contra o campo Deixará rastro como o grupo que ajudou a fundar The Doors venderam ao longo destas últimas cinco décadas mais de 80 milhões de cópias E contas no mundo da música que continuam a vender quase 2 milhões anualmente Todos os veículos são jovens E contas no mundo da música que continuam a vender quase 3 milhões anualmente Showing o que todo mundo da música que universitária E contas no mundo da música que continuam a vender quase 3 milhões anualmente O músico de